Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, olha onde eu tô, acabou a gasolina mano Como vocês podem observar aqui, nem freio de mão tá tendo né, no momento Ai meu Deus do céu, tava a gasolina comigo direto família, já vai deixando o likezão por vídeo Terceiro dia de férias, bora resolver as coisas né, também quero agilizar algumas coisas aqui no Vectra Tirar a insufru-me-fei, dar um talento nele, esse aqui é o carro do corre mano Aí lá em casa né mano, eu tava com o micro-ondas zoado e a fritadeira aqui ó, zoada né Inclusive já vai me seguir no Instagram que eu postei foto lá cozinhando né, que é tudo mentira, tudo fake Mas é o seguinte, aí eu fui ali e comprei esse micro-ondas aqui ó, usadinho, certo? Comprei esse micro-ondas e comprei e arrumei a minha, a fritadeira na verdade não tava queimada mano Graças a Deus, o cara colocou, era só adaptadorzinho e o cara foi honesto pra caramba né Se é outro, já fala que tá tudo zoado, tudo estragado, mas esse cara foi muito honesto Aí eu tô esperando o Artin vir trazer pra mim combustível, inclusive ele tá ligando, deixa eu atender ele, pera um pouquinho Pronto, acabei de falar com o meu parceiro Artin, tá vindo aí socorrer eu e trazer né mano Gasolina pra nós aí, como é que nós ficou, sem combustível, é massa né Então vai deixando o likezão como eu falei pra vocês aí, se você é novo no canal vai se inscrevendo Mano, tô ajeitando muito o lado da estradinha mano Ontem eu corri atrás de loja de tinta, ainda não fechei nada, tô correndo atrás hoje de novo Vamos ver se a gente consegue fechar essa parada aí, vou passar lá pra ver como é que tá no plínio Como que tá ficando o trampo da estrada também, eu tenho que ir no tangaçado de resolver algumas paradas também Tem um pessoal me procurando aqui pra montar projeto gente, eu vou fazer mano, eu tô parado Eu tenho que ganhar uma graninha né, então marcha nos trampos e vamos acompanhar esse vídeo aí, vamos ver o que vai dar Meu Deus, olha o que eu fiz mano, tá mordendo pneu tudinho cara, vou ter que arrumar isso Mas agora, já encostei tudo, ralei roda, preciso trocar essas rodas também Eu quero tirar essas rodas aqui pro original, dar um trato nesse carro mano, esse carro precisa de eu dar um trato nele Hoje eu vou ver se eu agilizo isso, tem muita coisa nele pra arrumar mano, tá muito zoadinho coitado Ó, pintar esse capô aqui, preciso ajeitar algumas coisas dele, mas vamos aguardar aí e ver o que a gente consegue Ó, os pneus não é zero mano, esse carro não é meu tá, esse carro aqui é do meu parceiro Que tá fora do ar no momento, e aí, eu tô usando o carro pra não ficar parado Fechou? Então, tamo junto, vamos esperar o Artinho chegar aí Duas horas depois Olha lá o Artinho chegando, ó Olha lá, olha o socorro Eu vou tentar pegar ele no Lázaro, na pegadinha do Lázaro Algum posto de gasolina, patrocina esse é meu amigo Direto, eu já falei já, que direto acontece isso Não aguento O coiso passou aqui e nem parou mano Tem mangueira aqui, você tem aí? Tem aí? Tem Tchanam! Eita Dois, você Pronto Gente, pra vocês entenderem, o que acontece comigo, acontece com vocês também Acontece com todo mundo Então, nós é tudo igual mano A diferença é que eu tô mostrando pra vocês, às vezes o pessoal não mostra Então é isso, marcha agora no trampo Quem gosta de fazer projeto é ele, viu? Loja de som do The Sound que trabalha no fundo da casa dele Ainda bem que tá tampado aquele projeto ali Que ele faz projeto exclusivo, gente E ali ninguém chega perto, ninguém pode olhar, ninguém pode fazer nada Certo? Fui em casa, guardei as coisas lá O carro já tá no jeito, combustível, já passei no posto Pra não acabar mais de novo, certo? Passei aqui no The Sound agora porque ele tem contato de uma loja de tinta Que talvez vai poder fortalecer a gente aí Na tinta, nos produtos que vai ser usado lá na estradinha Então, vamos acompanhar Mas ó, The Sound aqui em Presidente Prudente O moleque é top, faz projeto exclusivo, mano A câmera que eu posso mostrar pra vocês Porque tá renovando o sistema, né? Ele tá modificando tudo Agora esse projeto aqui de racha de som Esse aqui é um trem, vai ser uma carretinha, tá? Não vou falar nem a quantidade de alto-falante Mas o trem é cabuloso Pra vocês terem ideia Tipo aqui, isso aqui vai tocar de igual pra igual Com o dobro de alto-falante que qualquer outra carretinha vai ter aí, entendeu? Essas carretinhas comuns em evento aí Vai passar raiva que esse cara tá tocando aqui Forte demais Vamos lá então, aqui ó Projetinho dele, tudo tarampo Mano, tá desmontando tudo Tá revisando o sistema, né, D? Tá revisando E tá Também fazendo aqui, ó Ajeitando tudo Mano, tá mudando tudo Tá mudando tudo Mano, esse som É top, cara Top, 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 top Vai mudar a caixaria Vai mudar, talvez vai mudar até pintura Que fez Não, não, não É, que tá cheio de poeira aqui, mano, gente Tinta automotiva Pintou, mano Ficou top Se vocês verem Eu vou ver se eu acho um takezinho Dessa caminhonete tocando pra vocês Montada Eu vou pedir pro editor Coloca o takezinho Dessa F-250 Tocando aqui Tem vídeo dela aqui no canal, inclusive Depois vocês conferem lá Tocando aqui no canal, inclusive Tem até outras rodas também O cara é parça nosso, mano Da hora pra caramba Vamos ver agora Trocar ideia, né, Dê? Com o cara aí da tinta Quem sabe dá certo Bora tentar Marcha Gente, é o seguinte Pô, mas você não tava no bagulho de tinta? Tava Fiz a reunião lá Agora tem que aguardar Ver o que que vai dar certo lá O que vai acontecer Sobre a tinta O pessoal da loja de tinta? O pessoal da loja de tinta? O pessoal da loja de tinta vai fortalecer a gente E vamos ver se a gente finaliza isso E vamos ver se a gente finaliza isso Certo? Muito da hora mesmo O proprietário tava muito corrida Mas a esposa dele tava lá Expliquei tudo Falei sobre o projeto Ela também se interessou E conhece também Muito de carro Dessas modificações Tudo porque o marido dela É piloto, cara O cara é piloto de carro De corrida Piloto de moto O cara é zica, mano O cara é profissional Já no ramo Então a gente já entende, né? É meio que Nosso ramo aí Então eu acho que vai dar muito certo Sim Vou pedir pra você Vai deixando o like pro vídeo Tô lançando um videozão por dia Editando o video até de madrugada Pode ver aqui, ó A hora que é, ó Entendeu? Aí eu fico editando o video aqui Até tarde pra vocês Então espero Que dê tudo certo Tamo junto No meu Instagram Sorteio direto pra vocês aí Esse mês Tamo trabalhando firme É nóis Tamo junto Forte abraço Se não se inscreveu Se inscreve no canal Totalmente grátis Botão vermelho aqui do lado Deixa o likezão pro vídeo Fui É nóis Tchau